A prática de atividades físicas é sinônimo de saúde e bem-estar, mas como fazer isto em casa durante a pandemia? Eu conversei com um profissional de educação física e ele dá dicas, tanto para os adultos como também as crianças. As crianças, Jeová, eu aconselharia assim, é tipo brincadeira, né, porque dá para utilizar quem tem o espaço fazer um brinquedinho tipo amarelinha, né, ou o próprio bambolê, atividades que demandem assim o lúdico, né, para que elas façam sem saber que nem que estão fazendo atividade física. E qual que é a importância destas atividades físicas para elas? Então, as crianças nessa fase que não tem o período escolar, então elas ficam muito em frente à televisão, ou até em joguinhos, as maiorzinhas que já tem joguinhos, é costume de fazer joguinhos no celular ou no computador. Então, elas se distraem muito nisso aí. Então, a importância do pai ou os pais incentivarem, né, que elas participem de alguma atividade física, ou mesmo brincadeiras que a levem a desenvolver uma atividade física. É importante também que os pais preparem este ambiente antes? Ah, sim, se for possível, né, uma preparação, tirar objetos que possam causar algum acidente, né, é importante, sim. E quais são as dicas de exercícios para elas? Então, o mais interessante é brincadeira, né, é tipo bambolê, quem tiver, ou se tiver espaço para bater uma bolinha, né, pode ser com a mão ou com os próprios pés, tudo que for possível nessa linha é interessante. E existe um horário ideal? Horário que não esteja muito quente, né, de preferência pela manhã e pela tarde, né. É importante também que se der, os pais acompanhem. Ah, com certeza, né, é interessante os pais acompanharem. Tem algumas crianças que, normalmente, já tem o espaço, já sabe brincar, mas tem umas crianças na faixa etária, entre 5 e 10 anos, que normalmente não brincam sozinhas, né, precisa de um incentivo maior. Agora vamos falar sobre a importância destas atividades físicas também para os adultos. Como elas podem ser praticadas dentro do ambiente, dentro de casa mesmo? Há necessidade de se adaptar ao ambiente que a pessoa vive, né. Por exemplo, tem casas, tem residências que são mais espaçosas, tem um espaço razoável, mas as residências que não têm, há necessidade de fazer uma adaptação, tipo uma pequena caminhada, há possibilidade, inclusive, de fazer uma corrida parada, né. Você faz a marcação de passos no próprio lugar que a pessoa esteja. Ou utilização de algum aparelho, tipo a bicicleta ergométrica, que não demanda muito espaço e a pessoa faz uma atividade que é bastante razoável. Inclusive, existe um aluguel pelas academias nesse período. Tem academias que alugam os aparelhos, esteira, a bicicleta ergométrica, porque eles não estão usando lá na própria academia. Então, dá para fazer esse tipo de trabalho também. Professor, o alongamento também é muito importante, né. Comente um pouco sobre como ele deve ser feito. Ah, muito bem. O alongamento realmente é muito importante. Ele deve ser feito antes de iniciarmos os exercícios e após também o término. A intensidade do exercício deve ser gradativamente aumentada aos pouquinhos, né. Mas o alongamento sempre antes e depois de qualquer tipo de exercício físico é necessário. Professor, aproveitando a oportunidade aqui, que estamos falando sobre atividades físicas, neste período de pandemia, mesmo usando a máscara, é importante que beba água frequentemente. Ah, com certeza, Jová. É muito importante, toda vez que a gente faz exercício físico, e há um desgaste, né, há um consumo maior de água no nosso organismo. Então, a hidratação é muito importante. E aí